O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade, nós estamos aqui na Câmara Municipal nessa noite de segunda-feira, hoje dia 1º de julho de 2013. Há uma série de pessoas que já estão chegando, como o João Simão está mostrando para você, mas não é aquele movimento com cerca de 600 a 800 pessoas como foi na semana passada. Um grupo bem mais reduzido, aparentemente de pessoas um pouco mais conscientes que estariam ainda brigando por seus direitos, ainda lutando pelos seus direitos, ainda criando uma espécie de manifestação agora um pouco mais silenciosa, agora um pouco mais discreta até. Ao meu lado o professor Vladimir Lázaro Ribeiro, conhecido como Peixinho, que hoje fará uso da tribuna, foi liberado nessa sessão para que o senhor pudesse utilizar por 15 minutos a tribuna. Qual será a tônica do seu discurso, professor Peixinho? A primeira coisa é mostrar um pouco a questão da liderança da cidade, os prefeitos e tudo mais. E rebater um pouco e me explicar também aqueles vereadores que votaram para a concessão de esgoto na cidade. Porque o Chico, numa das emissoras aí, a nós, de Matão, disse que os vereadores votaram favorável naquela época. E esses vereadores praticamente inviabilizaram a cidade, o orçamento da cidade restrito com a questão propriamente do esgoto que inviabiliza todo o trabalho da Caema. Quer dizer, é culpabilizando a gente nesse sentido. Eu só quero hoje dividir essa culpa e fazer alguns questionamentos com o Chico, no sentido de que, para esclarecer um pouco mais a população, nessa ponta de iceberg que tem muito a ser levantado, e não vai ser só por mim, como principalmente pelas minhas lideranças da época, o Valtinho Trevisanelli, o China tem muito o que falar, o Moio tem muito o que falar e conhece bem, porque eles também participaram desse projeto. O projeto que o Peixinho se refere é a concessão do esgoto em que a CMS acabaria, segundo informações do próprio governo, acabaria judicialmente recebendo cerca de 700 a 800 mil reais mensais daquele dinheiro que a Caema arrecada diretamente das contas de água. Isso tudo tornaria inviável o seu funcionamento, portanto, a justificativa básica para a concessão, privatização não é, é concessão, mas só para você entender, a privatização da Caema. Seria nesse sentido, essa vai ser a tônica do seu discurso. Sim, porque as lideranças foram votadas, nós fomos votados. Agora, a essência do vereador quando está aí dentro, há uma diferença muito grande entre aquele que é muito bem informado e assessorado e aquele que é marinheiro de primeira viagem. Nem sempre esse mais simples, que consegue uma eleição com muito sacrifício, sem tanto o lado econômico dele preponderante, que é muito caro uma eleição em Matão, e não é para qualquer um, e precisa ter muita vontade para ser cidadão e ser vereador. Não estou falando cargo de confiança, que é diferente as relações. Essa relação para se chegar aqui e dizer, eu sou cidadão, eu sou vereador no município, com muito orgulho, quanto mais bem assessorado e informado ele é, mais o mandato dele tem qualidade. E se ele não é tão informado assim, ele sempre vota com as lideranças. E é com as lideranças que a gente quer repartir esse ônus, né? O senhor está dizendo então que o senhor é um desses vereadores que votou com a liderança? Sim, nós votamos com a liderança. E nesse momento, podia estar junto comigo os outros vereadores também, que votaram junto. Uns estão no governo, é claro que por competência, e eu não sei por que a gente não entende tanto. E outros simplesmente estão na rua. E é na rua que eu fui, estou vivendo dela, e é na rua que eu estou vendo toda essa reivindicação, como cidadão, e caminhando e fazendo todo esse movimento, participando, ajudando esse movimento a tomar corpo e propostas mais específicas. É por isso que a gente está nessa. Presidente, não podemos nem chamar de manifestação, mas sim um ato cívico das pessoas virem até a sessão da Câmara para assistir a sessão com vocês. O senhor foi bastante rápido, com votação em conjunto dos requerimentos, dos votos e congratulações. Basicamente, exercício da cidadania, né? Exatamente. Foi rápido, porque nós tínhamos aí o peixinho que ia falar, então nós tentamos fazer a sessão, indicação e requerimento mais rápido, para que nós pudéssemos deixar ele falar e se ele citasse outros vereadores, o vereador também tivesse a oportunidade de falar. Foi um manifesto tranquilo, eu acho que é assim que tem que ser. Claro que no meio tem umas laranjas podres, nós não podemos dizer isso, mas porque alguém até indicado por alguns políticos, a gente sabe, algumas pessoas que ofendem, mas nós levamos isso aqui numa boa, nós somos homens públicos, e nós entendemos essas pessoas e eu acho, acho, não tenho certeza, que foi um manifesto tranquilo, sem nenhum problema assim anormal. E qual o balanço que o senhor faz, tanto da participação do professor Vladimir Lázaro Ribeiro, quanto da Carla Câmio e também do Valtinho Treja Neto? Eu acho que ninguém explicou nada, ficou tudo, o Valtinho, o peixinho vendeu o esgoto, como ele provou, o Valtinho também vendeu o esgoto, na oportunidade era preciso isso, agora eles falaram aí da CMS, a CMS é a menos culpada disso, é uma empresa que participou de uma concorrência pública e ganhou a concessão. Então, a CMS, não aqui eu não tenho procuração para defender a CMS, mas a CMS é a única empresa que não tem culpa nenhuma. Um empresário, eu, você, empresário ou qualquer outro, pode vir aqui e comprar, entrar numa licitação e ganhar e colocar a empresa para trabalhar. Então, a CMS é a única empresa que não tem nada a ver com esse debate aí. O que aconteceu lá atrás tinha que acontecer, eles privatizaram, eles fizeram a concessão de 70% do esgoto e agora ficou essa batata quente da água que, infelizmente, fez o que teve que fazer. Também nós fizemos a concessão da água, porque o esgoto, obviamente, como o Adalto não deu os aumentos e fez bem de não dar aumento, nós precisamos, obviamente, fazer a concessão da água, que, na minha opinião, a concessão da água e do esgoto já tinha que ser feita lá atrás, que aí nós não tínhamos problema mais, não é? Então, nos gerou dois problemas. Quando fizemos a concessão do esgoto e agora, quando fez a concessão da água, porque a CAEMA, na verdade, está detonada. Não tem dinheiro. A prefeitura está pondo dinheiro todo mês lá. Então, eu acho assim, cada um no seu tempo, não é verdade? No frigir dos ovos, o que aconteceu foi que o vereador Peixinho tentou justificar o injustificável, Carla Câmbio tentou se defender de acusações e também não justificou absolutamente nada, Valtinho Trevisanelli também trouxe informações que não acrescentaram nada, as manifestações não foram contundentes o suficiente para representar alguma coisa, portanto, também não representaram basicamente nada e aquilo que o presidente disse é que, realmente, o que já tinha que ter feito já foi feito, a concessão do esgoto aconteceu, a concessão da água aconteceu e a gente ficou aqui assistindo a sessão, assistindo alguns diálogos mais ásperos, algumas brigas de egos nessa noite de segunda-feira. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.